Aula 9. Observáveis, operadores hermitianos e incertezas. Observáveis e operadores hermitianos. Vamos definir o que é um operador hermitiano. O operador hermitiano é um operador que satisfaz essa propriedade. Ou seja, Psi1 complexo conjugado, Q chapéu Psi2 é igual à integral de Q chapéu aplicado na Psi1 e depois tomar um complexo conjugado Psi2. Nós podemos escrever essa integral de Psi1, Psi2 de uma maneira abreviada dessa maneira. Psi1, Psi2. Lembrando que essa integral é o produto interno de Psi1 com Psi2. Levando em consideração essa notação, nós podemos escrever a condição de hermiticidade dessa forma. Ou seja, Psi1, Q Psi2 ou Q Psi1, Psi2. Então, fica dessa forma abreviada a condição de hermiticidade do operador Q. Nós podemos também definir o valor esperado do operador Q. O valor esperado também é o valor médio do operador Q. Então, nós vamos definir o valor esperado, que vai ser designado por essa simbologia. Sim, nós vamos escrever dessa maneira o valor esperado. E vai ser o quê? Psi estrela, Psi, e aqui no meio o operador Q. Então, dessa maneira, nós vamos escrever o operador, o valor esperado do operador Q. Na prática, Psi estrela, Psi é a probabilidade ou a densidade de probabilidade. E para que essa expressão faça sentido, é claro, a função de onda precisa estar normalizada. Vamos falar do primeiro postulado da mecânica quântica. O que diz o primeiro postulado? Diz o seguinte, o valor esperado de um operador hermitiano é real. Então, nós vamos ver daqui para frente que os operadores hermitianos, eles são muito importantes. Aqui já é uma propriedade importante. O valor esperado dele é real. Então, se nós pegarmos o valor esperado do operador hermitiano e tomarmos o complexo conjugado dele, nós vamos ter essa expressão aqui. Então, vai ser Psi estrela, Q, Psi, complexo conjugado, como está aqui. Tomando o complexo conjugado, o que acontece? Quando nós tomamos um complexo conjugado dessa expressão assim, o resultado é que nós chegamos, é o seguinte. Fica igual. Então, esse termo aqui, ele vem para cá, vai ficar aqui à esquerda. E essa Psi estrela vai para a direita, só que agora sem o Psi. Como está aqui. Então, nós chegamos nessa expressão e, ao tomar, usando a condição de emerticidade, porque nós estamos considerando que o operador é hermitiano. Então, considerando que esse operador é hermitiano, quando nós tomamos ele aplicado na função de onde nós tomamos o complexo conjugado, nós voltamos nessa expressão aqui. Porque esse, a Psi, vem para o lado esquerdo, estrela, e o Q vai para o outro lado, só que como ele é hermitiano, não acontece nada. Então, nós voltamos nessa expressão, que é a expressão originária para o valor esperado de Q. Então, nós mostramos que o valor esperado de Q, complexo conjugado, é igual ao próprio valor esperado de Q. E isso só acontece se esse valor esperado, que é um número, ele for um número real. Então, nós conseguimos mostrar que, de fato, o operador hermitiano, o valor esperado dele é um número real. O postulado 2 diz o seguinte, os alto valores de um operador hermitiano também são reais. Então, o valor esperado dele é real, e os altos valores dele também é real. Então, o que nós temos? Vamos supor que nós temos um operador Q, e o alto valor dele, Q1, está associado a uma função de onda normalizada, Psi1. Então, nós temos o quê? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se eu pegar o operador Q e aplicar na Psi1, ele retorna a Psi1 com Q1. É isso que quer dizer. Então, se nós pegarmos o valor esperado dele, que é assim, escrito de maneira abreviada, sem ter que ficar recorrendo às integrais, quando o Q atua em Psi1, dá Q1, Psi1, como está aqui, Q1, Psi1. Como Q1 é um número, então ele sai, fica Psi1, Psi1. Psi1, Psi1 é a integral de Psi1 quadrado, que nós já supomos que a integral de Psi1 ao quadrado fica a integral de Psi1 ao quadrado, de menos infinito a mais infinito, e isso, como a Psi1 está normalizada, isso tem que dar 1, porque é a densidade, é a probabilidade de encontrar a partícula de menos infinito até mais infinito. Então, tem que ser 1. Então, o valor é Q1, só que nós já mostramos que o valor esperado do operador Q é um número real. Então, o Q1 tem que ser real também, porque o Q1 é igual ao valor esperado do operador Q. Por isso, nós mostramos que o alto valor Q1 do operador ennitiano é real. O outro postulado diz o seguinte, as autofunções desse operador podem ser organizadas de maneira a formar um conjunto ortonormal. O que é um conjunto ortonormal? Ele é um conjunto que é ortogonal e, além disso, é normalizado, ou seja, a norma dele vale 1. Isso quer dizer o quê? Se nós tomarmos o produto interno, que é Psi estrela Psi, vai dar 1 se os Psis forem iguais e vai dar 0 se os Psis forem diferentes. É que nem quando a gente faz o produto interno de I chapéu com I chapéu, dá 1, I chapéu com J chapéu, que dá 0. Quando é ortogonal, dá 0. Quando é paralelo, o valor é 1. Para mostrar isso, nós podemos usar duas vezes essa expressão aqui, porque aqui dá Q1. Usando ela duas vezes, nós podemos somar as duas e chegar a essa aqui. Sendo que nós sabemos que Q1, sendo que nós sabemos que Qj é diferente de QI. Então, isso aqui é diferente de 0. Então, a única possibilidade é que Psi e Psi J seja igual a 0. Dizer que eles são iguais a 0 é dizer que eles são ortonormais, que eles são ortogonais. Aqui cabe uma observação, né? Isso aqui não vai ser verdade se houver no meu problema funções de ondas diferentes que tenham o mesmo alto valor, porque se o alto valor das funções for iguais, esse termo aqui poderá ser igual a 0. Isso acontece no caso em que o operador possui autofunções que são degeneradas. O que isso quer dizer? As funções degeneradas são aquelas que possuem o mesmo alto valor. Então, nós temos que ter um pouquinho de cuidado quando nós fazemos essa afirmação. Ou seja, funções de ondas, aqui nós estamos considerando que cada função de onda possui o seu alto valor Qj e QI. São todos diferentes. Um outro postulado importante é o seguinte, as autofunções do operador Q formam um conjunto completo de funções ortogonais. O que isso quer dizer? Quer dizer que a função Psi, a função de onda, ela pode ser escrita como uma combinação linear dessas autofunções. Então, o operador Q, ele tem um conjunto completo de funções ortogonais e essas funções ortogonais podem ser usadas para expandir uma função Psi qualquer. Aqui nós só estamos expandindo essas ideias. Então, nós podemos colocar de maneira compacta assim, ou seja, a Psi é o somatório de αi e Psi, onde αi são números. Pode ser um número real ou um número complexo. Nós podemos também escrever de maneira compacta dessa forma, assim que nós vamos obter o αi. Ou seja, o αi, para calcular esses números, seja complexo ou real, vai ser a integral de Psi, que é as funções ortogonais do operador Q multiplicada pela Psi completa e integrar em dx. Dessa maneira, nós vamos obter os αs, os αi, que são os números que multiplicam aqui, esses números. E esses números, αs, eles são importantes por quê? Porque eles vão nos dar as probabilidades. Então, é dos α que vêm as probabilidades. O outro postulado extremamente importante é o postulado da medição. O que diz o postulado da medição? Ele diz o seguinte, se medimos o operador hermitiano, o quê? Novamente, estamos falando de operadores hermitianos. No estado Psi, os possíveis resultados, quais vão ser? Os resultados possíveis vão ser Q1, Q2, Q3, por aí vai. Ou seja, os autovalores do operador Q. E as probabilidades com que esses Qs vão ocorrer vão ser P.I. Como eu disse, quem é P? É exatamente o αi ao quadrado. E o α, nós sabemos que o α é um número que multiplica o Psi. Então, o número que multiplica aqui, quanto maior for esse número, maior vai ser a probabilidade de ocorrência, por exemplo, aqui, do Q1, ou maior vai ser a probabilidade de ocorrência do Q2, e por aí vai, Q3, e assim por diante. Então, esse αi, que são aqueles números ao quadrado, aí está modo, porque ele pode ser complexo, é a probabilidade de ocorrência. E, quando nós realizamos a medida e nós identificamos, por exemplo, que o valor foi Q2, isso necessariamente quer dizer que o sistema agora está no estado Psi2. E, estando no estado Psi2, ele não vai mais sair do estado Psi2. O que isso quer dizer? A função de onda que era tudo isso, agora ela colapsou na função Psi2 e ela vai deixar de ser a Psi e vai se tornar a Psi2. E não tem como voltar, ou seja, a função de onda colapsou. Nós dizemos que a função de onda colapsou para Psi2 e ali vai ficar. Não tem como voltar a ser Psi. Então, esse é o postulado da medição. O Psi grande deixa de existir e o estado agora do sistema passa a ser Psi2. E daí para frente, por exemplo, qualquer medida que for feita sempre vai dar Psi2. Qualquer medida que for feita. Por quê? O sistema agora está no estado Psi2 e ele é um alto estado do operador Q e não vai sair dali. Então, qualquer medida que for feita vai sempre dar Psi2. Então, falando mais um pouquinho, olha só, o colapso da função de onda implica que não vai haver mais incertezas. Foi o que eu acabei de dizer, né? Qualquer medida que for feita agora vai dar sempre Psi2, sempre Psi2, sempre Q2, Q2, Q2. Não vai ter incerteza mais na medida, vai dar sempre Q2. Uma pequena observação que a gente pode fazer é contra a questão dos estados degenerados. Por exemplo, se o Psi e o PsiK forem altos estados degenerados e eles estiverem no Psi, o que vai acontecer? Eles têm o mesmo alto valor. Então, quando nós fizermos uma medida e o valor dessa medida for Q, não tem como a gente dizer de qual dessas funções é o Q, porque o Q pertence às duas, faz parte das duas. Então, a função de onda, os outros deixam de existir e ela colapsa para esse valor aqui, para Psi, Psi, K. Então, ela vai passar a ser Psi, e Psi, e Psi, Então, a Psi era descrita por esses dois, Psi e Psi, e K, e tem outros termos aqui. Só que, Psi e Psi, e Psi, e K possuem o mesmo alto valor Q. Então, se nós medirmos essa, fizermos uma medição e nós constatarmos que o valor é Q, não tem como a gente dizer se o estado é Psi ou Psi, e Psi, e K. O máximo que a gente pode dizer é que a função de onda colapsou para uma combinação das duas, uma combinação das duas, Psi e Psi, e Psi, e K, com um termo aqui de normalização. Então, a função de onda agora Psi passa a ser uma combinação de Psi e Psi, e Psi, e K. E esse é o caso de estados degenerados. Vamos falar de fazer um exercício, o exercício diz o seguinte, uma partícula livre em um círculo que o X dele vai de zero a L. Então, nós vamos considerar um círculo, uma partícula livre em um círculo. Vamos supor ainda que em um instante fixo qualquer, em um instante, em determinado instante, essa é a função de onda dessa partícula. É possível a gente constatar que essa função de onda, ela possui essa propriedade, que é a propriedade ou condição de periodicidade, porque vamos lembrar que a partícula está em um círculo. Então, se ela sai aqui do zero, quando ela percorrer um comprimento L, ela vai estar no mesmo local. Se ela vai estar no mesmo local, a função de onda dela tem que ser a mesma. Então, o Psi de X mais L tem que ser igual ao Psi de X. O que nós queremos nesse problema? Nós queremos os possíveis momentos da partícula e as probabilidades de ocorrência dele. Quais são os momentos que a partícula pode ter se ela está nesse estado? Vamos começar fazendo o seguinte, nós sabemos que essa partícula, por ser uma partícula livre, ela é descrita por uma onda plana, uma onda plana de De Broglie. Então, vamos aplicar a condição de periodicidade dela, ou seja, vamos fazer Psi de X que é esse aqui igual Psi de X mais L que é o caso desse aqui. Então, nós estamos pegando essa função no X e essa função no X mais L. E aí, igualando as duas, nós vemos o seguinte, simplificando o X, sobra de um lado, sobra 1 e do outro lado sobra E elevado a IKL. Então, nós vemos o seguinte, nós já constatamos que esse E aqui, como é que a gente pode escrever? Esse E, ele é cosseno de KL mais I e aqui é o imaginário, é o número imaginário, seno de KL. Então, essa exponencial é, pela fórmula de Orley, vira esse termo aí, esses dois termos. Isso tem que ser igual a 1. Então, olha só, nós temos, do lado esquerdo, nós temos um número complexo, do lado direito, nós temos um número real. Então, a única maneira disso acontecer, um número da esquerda ser igual ao número da direita, é se esse termo se anular, esse seno tem que se anular porque não pode aparecer o I, imaginário. E o cosseno tem que dar 1. E aí, você tem que se perguntar para quais KL o cosseno vai dar 1. Então, para quais KL o cosseno vai dar 1? O cosseno vira 1 no 2π, no 4π, no menos 2π, no menos 4π. Então, em todos os números inteiros de 2π, como está aqui. Com isso, nós tiramos que o K, ele não pode ser qualquer K, lembre-se que K é o número de onda da partícula que tem a ver com o momento linear. O K não pode ser qualquer, ele vai ser 2π M dividido por L. E nós vemos o seguinte, que, por exemplo, para M igual a 1, K é 2π por L. Para M igual a menos 1, K é menos 2π por L. Para M igual a 2, K é 4π por L e assim por diante. Então, o K agora é quantizado, a partícula não pode ter qualquer K, ela vai ter K muito bem definido. A gente pode voltar agora, já que nós encontramos quem é esse K, já que nós encontramos o K, nós podemos colocar ele nessa equação aqui, para obter isso. Então, essa função, ela é o quê? Elas são os autoestados do momento. Então, essa partícula no círculo, ela pode ter esses autoestados. Esses são todos os possíveis autoestados para essa partícula no círculo. Porém, o nosso problema é o seguinte, a partícula, ela não está em todos os autoestados, ela está nesse aqui, ela está nessa situação, essa é a psi dela. Então, quando o nosso trabalho é escrever esse seno e esse cosseno de maneira que eu consiga reconhecer esse autoestado dela. O quê? O que é básico para mim é o autoestado. Então, eu tenho que escrever essa, essa e essa função, esse seno e esse cosseno, que é essa psi, em termos desse autoestado. Porque, fazendo isso, eu vou identificar quais são os momentos que a partícula pode ter e as probabilidades. Antes, nós vamos fazer o quê? Nós vamos achar essa constante de normalização. Para achar a constante de normalização, o que nós podemos fazer? Nós temos que pegar a integral de psi estrela m psi m dx de menos infinito até mais infinito e fazer isso aqui igual a 1. Fazendo isso, nós vamos encontrar um n igual a 1 sobre raiz de l. E aí, a gente pode substituir. Nossos autoestados agora estão normalizados. E aí, como é que a gente faz para achar os momentos possíveis da partícula? Vamos lembrar, né? Momento, linear, a gente obtém dessa maneira. Esse operador atuando na função de onda, ou seja, é h dividido por i d dx. com isso a gente obtém os momentos da partícula. E o que vai acontecer? Nós vamos derivar essa função exponencial. Quando a gente deriva, esse argumento cai, ou seja, 2πm sobre l cai, como está aqui. 2πm sobre l cai da exponencial e como já tinha um h aqui, o h repete. Então, esse número aqui que agora aparece multiplicando a função de onda só pode ser os possíveis momentos da partícula. Esses são os possíveis momentos que essa partícula pode ter se movimentando no círculo. Tudo bem? Então, lembrando que o m pode ser menos 1, zero, 1, 2, menos 2, 3, menos 3, e por aí vai. Então, esses são os possíveis momentos que a partícula pode ter. Só que a partícula, como eu já lembrei de vocês, a partícula não pode, não tem todas, ela está nesse estado. Então, vamos pegar aquele estado e aqui nós escrevemos o seno e aqui nós temos o cosseno. O seno é o seno de seno de 2πx e o cosseno de 6πx. O seno é a diferença das exponenciais seno é a diferença exponenciais e o cosseno é a soma das exponenciais. E aí, aparece aqui explicitamente aqueles termos que são os autoestados. A gente consegue identificar, por exemplo, nesse aqui, quanto vale o m? O m vale 1. Nesse aqui, quanto vale o m? O m vale menos 1. Nesse o m vale 3 e nesse aqui o m vale menos 3. Então, fica claro que esse aqui é o π1, esse aqui é o π-1, essa exponencial é o π-3 e essa exponencial é o π-3. Aqui, basta simplificar os números que vão obter diretamente os números que estão aqui na frente. E nota, esses números que multiplicam os autoestados, eles são exatamente os números que vão nos dar as probabilidades. Note que eu já havia falado para vocês que eles podem ser reais, como está aqui, 1 sobre o rádio 3, como também eles podem ser complexos. Então, o que importa é o módulo quadrado deles. Arrumando isso na tabela, o que nós temos? π1, π-1, π-3, π-3. Está aqui. π1, π-1, π-3, π-3. Como ficam os momentos? Os momentos nós já tínhamos aprendido que ele é 2π, m, h cortado por l. Então, o momento depende do m. Para o primeiro, o m não é 1, então, fica 2π. Para o segundo, o m não é menos 1, então, fica menos 2π. Para o terceiro, o m não é 3, então, fica 6π. Para o quarto, o m não é menos 3, então, fica menos 6π. E as probabilidades? Como é que a gente chega nesses valores de probabilidades? Lembra que as probabilidades são os números que multiplicam π1. Por exemplo, a probabilidade da partícula ser encontrada em π1 é essa grandeza que é o quadrado. que dá 1 sexto. A probabilidade da partícula ser encontrada com esse momento, ou seja, menos 1, é esse número ao quadrado. E dá também 1 sexto e o outro, que é 1 sobre raio de 3, dá 1 terço e 1 terço. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que existe uma probabilidade de 1 sexto da partícula ser encontrada com esse momento e nesse estado. da mesma forma que existe 1 sexto da partícula ser encontrada com esse momento e nesse estado e 1 terço nesse, 1 terço nesse. Note que nós fizemos uma soma básica, olha só, 1 sexto mais 1 sexto mais 1 terço mais 1 terço, quanto dá isso? Isso dá exatamente 1. 100%. Ou seja, a partícula, apesar de nós calcularmos as autofunções e ter infinidades de momentos, essa partícula em específico, pelo fato de ela estar naquele estado psi, ela só pode ter na realidade esses momentos aqui com as suas respectivas probabilidades. vamos falar um pouquinho de incerteza. Para variáveis aleatórias, a incerteza vai ser o desvio padrão. E o que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, uma vez tendo a variância, nós tiramos a raiz quadrada e com isso nós temos desvio padrão, que é a incerteza associada a variáveis aleatórias. Não vamos achar que variáveis aleatórias é sinônimo de quântico. Variáveis aleatórias existem lá na probabilidade estatística, mesmo não tendo nenhum ingrediente quântico. A gente fica ouvindo muito por aí que tudo que é aleatório é quântico. Isso não é uma verdade. Por exemplo, as faces de uma moeda, se você joga, é aleatório. Isso não tem nada a ver com quântico. As faces de um dado, também se você joga o dado, é aleatório. Isso não tem nada a ver com quântico. Vamos fazer assim, vamos definir algumas coisas aqui. Por exemplo, o valor esperado dessa grandeza, dessa variável aleatória, nós vamos definir ele como Q barra e ele vai ser essa média. Ou seja, vão ser os valores possíveis que essa variável pode ter multiplicado pelos pesos. Por exemplo, vamos supor que a nossa variável seja a face de uma moeda. Então, quais são as grandezas? Pode ser cara, Q1, ou coroa, Q2. quais são as probabilidades relacionadas? 50% e 50%. Tudo bem? O que nós vamos definir como variância é o quê? É esse número aqui embaixo e a variância é o valor esperado, assim que a gente vai escrever, valor esperado do quadrado do quadrado dos desvios do valor médio. Ou seja, o valor da grandeza menos o valor médio, o desvio do valor médio. Então, isso vai ser o que nós vamos chamar de variância. E, é claro, a raiz quadrada disso será o desvio padrão, que vai ser a incerteza nas nossas medidas aleatórias. Nós podemos escrever a variância dessa maneira, que é mais explícito, onde aparecem aqui os pesos, já que nós estamos tirando um valor, note aqui a simbologia, nós estamos tirando um valor médio. Se nós estamos tirando um valor médio, então nós estamos fazendo uma média, uma média ponderada. A variância também pode ser escrita dessa forma. O que é isso aqui? Isso aqui é o valor médio do quadrado da grandeza menos o valor médio ao quadrado. De onde vem essa grandeza? Essa grandeza vem daqui. Pega esse valor aqui, por exemplo, escreve assim, valor médio e abre aqui o quadrado, fica q² menos duas vezes q barra menos q barra ao quadrado. Isso é o valor médio. Ou seja, você tem que tirar o valor médio disso aqui tudo. O valor médio de q², que é esse primeiro termo, a gente escreve simplesmente pega q² e tira o valor médio. O valor médio desse número aqui, já temos um valor médio. Então, vai ficar assim, menos dois, valor médio do primeiro, valor médio do segundo, ele já é um valor médio, é um número. e o último é o valor médio do valor médio ao quadrado, ou seja, não muda nada. Então, fica menos q valor médio ao quadrado, não muda nada. Então, nós vemos que esse termo é igual a esse. Então, vai ficar assim, ó. O quadrado, o valor médio do quadrado, menos, aqui é mais, desculpa, menos valor médio ao quadrado, como nós queríamos mostrar, como está aqui, ó. Então, nós podemos calcular dessa forma, né, a variância, o valor médio, o valor médio do quadrado, menos o quadrado do valor médio. Então, isso aqui é uma forma compacta de calcular a variância. Vamos fazer um exemplo para a gente fixar isso? Vamos considerar dois conjuntos de números, esse conjunto e esse conjunto. Note que esse conjunto aqui tem menos 10, zero, 10, 20, 30, e esse aqui tem 8, 9, 10, 11, 12. O que se pede aqui é para determinar a variância e determinar o desvio padrão. Vamos calcular a média primeiro. Nós calculamos a média dessas grandezas, o valor médio, soma todas e divide pelo número que é 5. A média dá 10 para o primeiro grupo e dá 10 também para o segundo grupo. Ou seja, a média deles é igual. Então, a média não nos dá muita informação a respeito desses números. Se nós olharmos para a amplitude, o que é amplitude? É o maior valor menos o menor. Então, no primeiro conjunto, o maior é 30 e o menor é 10. Então, fica 30 menos menos 10 dá 40. No segundo conjunto, fica 12 menos 8 que dá 4. Então, você vê que o primeiro conjunto, os números estão muito mais espalhados do que no segundo conjunto. Na verdade, a amplitude do primeiro é 10 vezes maior que a amplitude do segundo. vamos calcular a variância desses conjuntos. Vamos começar pelo primeiro. Coloquei aqui a variância como psi ao quadrado, sigma ao quadrado e é o que? É o desvio da média ao quadrado. Então, eu pego, vou pegar cada um deles, menos 10 menos a média ao quadrado, zero menos a média ao quadrado, 10 menos a média ao quadrado, 20 menos a média ao quadrado, 30 menos a média ao quadrado e divide pela quantidade de termos que é 5. Fazendo isso, vai dar 200. Fazendo o mesmo procedimento embaixo, ou seja, o valor menos a média, nós teremos 2. Ou seja, a variância do primeiro conjunto é 100 vezes maior que a variância do segundo. O que isso quer dizer? Calculando o desvio padrão, que é a incerteza, é a raiz quadrada. A raiz quadrada de 200 é 10 raiz de 2. A raiz quadrada de 2 continua sendo a raiz quadrada de 2. ou seja, o desvio padrão do primeiro conjunto é 10 vezes maior do que o desvio padrão do segundo conjunto. Isso quer dizer que a incerteza dele é 10 vezes maior do que a incerteza do segundo conjunto. Por quê? Porque ele está muito mais espalhado. Por isso que a incerteza é maior. Se fosse uma gaussiana, seria uma gaussiana muito mais larga. Com isso, o que a gente pode fazer? A incerteza delta 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 que nós podemos escrever dessa forma. Tudo bem? Então, a incerteza delta que vai ser o quê? O valor médio do quadrado menos o quadrado do valor médio tomado no estado psi. Lembrando que essa psi tem que estar normalizada. Então, é assim que a gente vai escrever o valor médio a variância de um operador que é a incerteza. A incerteza do operador ou a variança vai ser esse termo aqui. Então, o que nós temos? Nós podemos escrever dessas duas maneiras. A variança do operador que é a incerteza pode ser assim ou nós podemos escrever abrir isso aqui numa integral. Por quê? O valor médio como é que a gente tira o valor médio? A gente tira o valor médio multiplicando pela pela psi tirando o módulo ao quadrado e integrando de menos infinito a mais infinito. Então, dessas duas maneiras nós podemos escrever a variância do operador ou a incerteza no operador que. E uma observação interessante é vamos supor que a variância desse operador é zero. O que isso quer dizer? isso quer dizer que o operador menos o valor médio dele vai de zero. Então, se eu atuo com isso numa função vai dar zero mas a função não é zero é o operador menos o valor médio dele que é zero. Então, esse primeiro termo aqui eu posso passar pelo lado direito da equação para obter isso aqui. E aí eu tenho uma expressão que é interessante o operador atuando na função de onda dá o valor médio do operador ou o valor esperado do operador a função de onda novamente. O que isso significa? Isso significa que quando isso acontece essa função de onda ela é autoestado do quê? E não vai haver incerteza na medida. E o valor da medida qual é o valor da medida? Quando você faz uma medida do operador o quê? O valor da medida dele é o valor esperado dele ou o valor médio dele. e nós não teremos incerteza a incerteza desaparece. Então, quando isso aqui for verdade seja a variância o operador não a variância dele é zero ou seja o desvio padrão dele é zero nesse autoestado então nós dizemos que Psi é um autoestado do operador do operador que é isso que nós dizemos. e até a próxima aula.